E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal. Então, pegue as suas plantas no colo, porque hoje tem mais um episódio especial com histórias dos autores londrinenses. Agora com eco! E a história de hoje é Sinal Fechado para o Empreendedorismo Cultural. Escrito por Edra Moraes, escritora e produtora cultural londrinense. Anderson, 33 anos, street dancer, é um youtuber com poucos seguidores e culpa a inveja dos amigos por isso. Sua vida e seu trabalho se confundem no semáforo fechado, onde grava seus vídeos para uma plateia refém. Distribui cartões com o número do Pix e o link do seu canal de YouTube. É um empreendedor cultural inovador e já foi matéria do meio-dia do Jornal da Cidade. Aumentou os curiosos, mas não o faturamento. No mesmo sinal, conheceu Ana, contorcionista de sinaleiro, sem ponto fixo. Anderson não se importou de dividir o sinal fechado. É um empreendedor de visão e viu em Ana a possibilidade de uma sócia. A sua dança de rua, somada às habilidades de Ana, poderia trazer mais engajamento e mais pics. Chamou Ana para um café e em um pequeno pitch, falou do seu modelo de negócio off-on. O palco, o semáforo, somado ao trabalho nas redes sociais. Explicou a questão de reinvenção dos negócios, da importância da presença digital e do ponto fixo, uma ponte entre os dois negócios. Apresentou alguns números do sinaleiro, dados demográficos, como o alto índice de mulheres devido à proximidade com o hospital do câncer e a média alta de R$ 2,00 por carro nas três primeiras fileiras. Tudo aquilo pegou Ana de surpresa. Estava preparada para brigar por um sinal e acabara sendo convidada a se tornar sócia de um empreendimento cultural. Ana sentiu a oportunidade e falou sobre o seu MVP, um esqueleto de 30 segundos do crime da mala. A mala tinha certeza do sucesso. Com suas qualidades de contorcionista e atriz e agora com um partner para compor a cena e fechar a mala, estava tudo se encaixando e o universo conspirava para eles. Assim, Ana e Anderson, ambos mês, iniciaram seu empreendimento. Além do crime da mala, encontraram nas notícias policiais outros crimes com ótima possibilidade de encenação. A escolha de reproduzir crimes da cena da cidade foi tanto um sucesso quanto um fracasso. Grupos de ativistas pediram a proibição. Familiares das vítimas pediram indenização para o Estado. Haters aumentaram o engajamento. Documentados em matérias e fotos, Anderson e Ana ganharam fama. Deram entrevistas, mas perderam o faturamento. Os clientes não queriam apoiar uma arte tão polêmica. Quando entrevistado, Anderson repetia. A arte deve confortar o perturbado e perturbar o confortável. Ana sorria, enquanto pensava em algo para tirar a plateia da zona de conforto. E essa foi a história de hoje, que faz parte do livro Dispinéia Distópica, da editora Patuá. Se você gostou, manda para os seus amigos e volta na semana que vem, para conhecer mais um texto de um autor londrinense. A Edra Moraes, escritora da história de hoje, tem muitas outras obras publicadas. Conferem na legenda desse episódio, seus outros trabalhos e onde encontrá-los. Não se esquece de curtir o episódio de hoje, se inscrever no canal do Sarau e seguir a gente, para junto comigo, conhecer um pouquinho mais da literatura londrinense. E fechando o terceiro mês da nossa temporada especial, o Seu Cuia! Oi, ouvinte! Você tá bom? E qual que é o recado de hoje, Seu Cuia? O recado de hoje é isso mesmo que eu falei. Você tá bom, ouvinte? Se não tiver bom, vai tentar ficar bom. Vai no médico, ou conversar com alguém, ou dormir. Ou então, volta e ouve as histórias do Sarau, para se divertir e se distrair. A série Episódios Especiais Autores Londrinenses, do podcast Sarau do Conto Surreal, tem o patrocínio do Promic, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura Municipal de Londrina. O episódio de hoje foi editado por Lucas Turino, que sou eu mesmo. E teve o recado do Seu Cuia, que tô sempre por aqui. Semana que vem tem mais, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.